Diga aí galera do canal, galera estamos aqui ó, vou levar o carro para fazer um alinhamento Eu boto o giro reto aqui, esse carro está puxando para a esquerda, sabe? E aí também tem outro detalhezinho que está acontecendo Esse carro aqui quando eu estou entrando na curva, ele está acionando o controle de tração Vou mostrar para vocês, vou entrar aqui na curva, vamos ver se ele vai fazer aqui agora Vocês ficam de olho aí no painel, eu vou entrando aqui à direita Está vendo? Piscou a luz, está vendo? Ele pisca a luz e corta o acelerador E é isso galera, vamos fazer esse alinhamento E depois do alinhamento, vamos atrás desse probleminha aí Vamos ali passar na oficina do Beto, Beto Regulagem Eletrônica Vocês vão dar uma olhada E vamos lá, vocês vão acompanhando aí Vou mostrando para vocês aí os detalhes Estou fazendo um balanceamento, estou pensando em fazer o balanceamento ali na borracharia de um amigo E comprar um spray e pintar o tambor de freio, que está meio oxidado Estou pensando em pintar esses parafusos em preto também da roda Que eles estão bem, um pouco assim, oxidado também Não sei se fica bonito, estou na dúvida Estou pensando aqui Mas é isso galera, vamos acompanhando aqui que eu vou mostrando para vocês Valeu, abraço Galera, dois locais aqui de alinhamento Três horas de atalho, todos lotados Lotado Sendo aqui do Jornal do Baixo, passei ali no outro local, também lotado É isso, amanhã a gente vem de novo Diga aí galera, estamos aqui na borracharia, 24 horas Pontes Vieira, esquina Currui Barbosa Borracharia aqui do João Filho Vamos fazer aqui o balanceamento O compressor ligou bem na hora que eu estou filmando Já eu terminei a história É isso galera, vamos dar essa tintazinha preta aqui nesse parafuso Eles estão meio com uma carinha de ferrujado Estamos aqui na borracharia O João Filho Borracharia 24 horas E aqui tem todo tipo de pneu que você precisar Rapaz, eu não sou muito bom aqui de educação artística não, viu Mas, só pode Comprei ali agora esse spray 17 reais 17 não, 12 reais, isso aí barato Fui um de 17 Esse aqui foi 12 Se eu se visse nos spray, esqueci de pedir para o cara dar uma Pintadinha aqui nos tambor Agora vai ficar legal E é isso galera Vou continuar aqui e mostro já o resultado E aí galera, fazendo o balanceamento aqui, ó Borracharia 24 horas Luz João Filho Pontes Vieira, Corre Barbosa É aqui que é aqui mesmo E é isso galera Depois eu vou mostrar o resultado aqui para vocês Olha aí galera O parafuso estava assim, né E agora eles vão ficar pretinhos ali Vamos ver se vai... Espero que fique legal, não fique prego, né Mas acho que vai dar certo E aí galera, já concluiu aqui o balanceamento das rodas traseiras, né Olha aí, o parafuso pintado de preto, né Pintei os parafusos com spray E o tambor de freio Realmente ficou... Ficou melhor Ficou melhor, viu Vamos mostrar aqui como está o dianteiro, ó Primeiro eu vou pintar Ó, ainda não estão bem oxidados Os de trás estavam mais oxidados que o dianteiro Pronto galera Vou pintar aqui e mostrar para vocês aqui o resultado Já já dos da frente Valeu, abraço E aí galera Eu vou dar aqui esse marrom, ó Vou dar mais um sprayzinho aqui nesse disco Aqui no disco de freio Está meio enferrujado Não vou dar aqui na pinça Depois eu vou dar um limpo alumínio aqui Fica melhor Passar só aqui no disco Essa parte aqui, quando a partilha freia Ela sai, a tinta Deixa eu lembrei Lembrei agora Que é uma parte que eu não estou pintando Que ela está aqui dentro, né Mas é isso Agora a gente faz aqui o que dá para fazer Vamos andar aqui nos parafusos Passar aqui o equipamento aqui do rapaz Vamos lá Seca rápido galera O spray eu pintei aqui esses Pintei os outros parafusos ali Quando o menino foi instalar já estava bem seco Show Pronto galera Vamos colocar aí no canto E depois vamos fazer o alinhamento Fazer o alinhamento Passei no local ali Estava lotado Passei no Jair do Baixo Estava lotado Vou tentar ali lá Na Senador Virgílio Itávaro No local fiz um alinhamento muito bom Estou atrás de um alinhamento bom Computadorizado E é isso galera Valeu E aí galera Resultado aí dos parafusos Olha A gente aqui A gente aqui E ainda bem Eu fiquei com medo de não ficar legal Ficar feio Mas não ficou não Ficou legal Estou aqui na fila Com o alinhamento Que é Estou aqui na Meu nome aqui Point Center Alinhamento Aqui na Senador Virgílio Itávaro Eu alinhei a TR4 aqui Tinha comprado um cupom Pelo Peixe Urbano Da Ato Coletivo Não lembro Mas hoje eu procurei Se tinha algum cupom Não tinha O alinhamento aqui Vai ser 80 reais E é isso galera Vamos aguardar aí Fazer um alinhamento Volto com mais informações Valeu Vou marcar aqui o bug Olha aí galera Vamos fazer aqui A regularzinha Parece que a roda Está um pouco atrasada E a regularzinha Na acampagem Pegou um outro pinzado ali Oi É isso aí galera Testando o alinhamento aqui Alinhamento perfeito O carro ficou super bem alinhado Aqui ó Giro reto Olha aí ó Giro reto O carro não puxa nada Perfeito mesmo Alinhamento completo Galera Alinhamento Balanceamento Pintura do tambor de freio E dos parafusos concluídos Agora Amanhã Temos mais vídeos Vamos ver aquela luzinha ali Que está acendendo Do controle de estabilidade Na hora da curva E é isso galera Por hoje é só Valeu Abração